Música Sou com medo Que eu perdo A vontade De todas as coisas tem Teu filho Pai teu No início A tu Quero O nome da Inscrito Todo mundo quer É preciso Amar A pessoa Serão Pés a manha Porque se você parar Na pensar A vontade Não a matar E diz Porque O céu é Sua Liga na vitória Do mundo Só A gente Rescita O céu é 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 A vida É vocês Eu moro na rua não, eu moro em qualquer lugar Já por entra na casa que vem, eu moro em qualquer lugar Já por entra na casa que vem, eu moro em qualquer lugar Já por entra na areia, você me diz que eu quase não entendi Mas você não entende, eu moro em qualquer lugar Já por entra na casa que vem, eu moro em qualquer lugar Já por entra na casa que vem, eu moro em qualquer lugar Já por entra na casa que vem, eu moro em qualquer lugar Já por entra na casa que vem, eu moro em qualquer lugar Já por entra na casa que vem, eu moro em qualquer lugar